Fala galera, multi disponível, tamo aqui pra mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô aqui com o meu amiguinho Nylon E aí, eu sou o Nylon pessoal E aí Nylon, qual a boa? Tudo bom, tamo no nosso mundo de um bloquinho De um bloquinho só E hoje eu tô aqui com o Nylon pra gente continuar essa espécie de série que a gente vai criar aqui pra vocês Vocês adoraram a gente sobreviver em um bloco, eu não sei, nossa, eu fiquei muito feliz que vocês curtiram Porque eu também gostei muito de fazer, então se vocês querem que isso se torne uma série mesmo Deixem nos comentários, a gente quer gravar mais e mais pra vocês Tem as duas visões, tanto no meu canal quanto no canal do Nylon pra vocês verem os dois E é isso, eu espero que vocês curtam muito, deixem bastante like se vocês querem que isso continue E também se inscrevam aqui no canal, irem lá no canal do Nylon também pra não perder nenhum vídeo, nenhuma visão desse vídeo aqui, beleza? E agora sim, vamos que vamos Pera, você tem que me contar uma coisa aqui que é Sim, é um segredo Segredo? É o seguinte, como no último vídeo, meio que você tava meio off, aí eu chamei a Julinha pra ajudar a gente nessa série, entendeu? E eu prometi pra galera que se tivesse muito, muito like, a gente ia ter que fazer um vídeo eu, você e a Júlia Pera, então a Júlia entrou também aqui? Sim, ela deu uma visitinha no nosso mundo pra ajudar Ai, o que ela fez aqui que eu não vi nada? Então, o que ela fez, a gente só expandiu a ilha e só É porque a gente, tá, mas também a gente fez o upgrade, porque você viu agora que tá vindo pedra, ó, a gente tem também ferramentinhas de pedra Ah, sim, sim, verdade, nossa, é, agora que eu me dei conta disso, tá, entendi É, agora a gente tá num upgrade que é muito, muito, muito melhor E inclusive dá pra gente fazer agora, olha só que legal, vou fazer uma fornalhinha pra gente Isso é bom, e agora a gente tem várias pedras aqui, olha o gravel caindo Pra que a gente faz fornalha? Porque agora a gente tem ferro também E quando vier diamante, que já é nessa upgrade, a gente vai poder também fazer meio que, é, itens mais fortes, né? É, então, mas pera, ah, tu conseguiu ferro, nossa, tu nem, então tu chamou a Júlia mesmo e nem me contou as coisas Não, mas eu tô contando agora, porque ela só veio pra ajudar e aí agora... Não, pera, tem equipa inventory, não tem? Não, 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 não sei se tem... Ainda bem que os férios estavam lá, meu Deus, galera, não sei se vai guardar o zílio Perdi todos os itens Que mentiroso, que mentiroso, meu Deus Só porque eu tentei tirar, eu tentei tirar da cabeça o capacete antes Não consegui enganar Mereceu, mereceu dar uma voltinha lá embaixo É, não, foi rapidinho, foi rapidinho Mas o que importa é que agora... Não, eu era, mas a Júlia ajudou a gente, né? É, e o legal é que a galera comentou bastante pra fazer vídeo aqui Eu, você e a Júlia Aí se fizer em três pessoas, fica até mais fácil, sabia? Nossa, assim, é, aí a gente vai conseguir fazer um monte de coisa É, vai ficar muito melhor e muito mais rápido E eu quero ver onde é que isso aqui vai chegar Meu Deus, Muty, cuidado, tem uma aranha, tem uma aranha Sai daqui, aranha, sai daqui, aranha Sai, sai, aranha Meu Deus, agora vem bicho também no negócio Ah, é, eu esqueci de falar isso, Muty Tem que tomar cuidado ao seguinte A gente vai ter que fazer um mecanismo depois Pra poder, meio que impedir de creepers Porque se aparecer um creeper aqui, meio que já era Ele vai explodir de primeira, entendeu? Vai, ele vai tirar tudo do nosso negócio, né? É, vai tirar tudo ou se vai E agora tem um monte de monstro no negócio, tá? É... Ainda mais de noite, que a chance de aparecer monstro aumenta, tá? Ah, claro, tá E as tochas a gente tem que ir colocando também, né? Não dá pra só... É, também, também Só aumentar o território e não colocar... Na tocha Tem que deixar tudo bem iluminadinho Eu vou colocar aqui mais tocha então, Marinho Vou colocar mais aqui Tá bom, tá bom Enquanto isso eu vou quebrando pra continuar o upgrade E aqui e a... Upgrade Upgrade Upgrade, vai, vai, vai Vamos quebrando, vamos quebrando Eu quero... Ah, aranha de novo Duas dessa vez Calma, calma, calma Tô com espada Tô com espada, tô com espada Tô com espada, nada Tô com espada Eu vou empurrar ela em baixo Não! A gente precisa da linha É, verdade Era melhor pegar... É, não Pra gente fazer lã depois e conseguir... Ah, não Se bem que a gente tem ovelha também Vamos fazer uma... Uma tesoura? O que tu acha? Uma tesoura? Mas a gente tem ferro suficiente A gente tem três? Mas é melhor fazer pra pegar a picareta Ah, tá Porque a gente vai ter diamante aqui, né? Tá, tá bom Vai, vai ter diamante Não sei se nesse Mas talvez no próximo Upgrade E tu tem quanto de... Ferro aí? Tem ferro já? Um milhão! Que mentira Então, na verdade Aqui, ó Veio mais ferrinho Não, eu vou te dar Era disso que eu tinha medo Que acontecesse Meu Deus Noilão Meu Deus Noilão Então Lembra que eu falei que podia acontecer? É, eu percebi Eu percebi Jesus A gente tem que quebrar um pouco de longe, então É, tem que quebrar um pouquinho Meu Deus Noilão Mas uma coisa é certa A gente tem que tomar cuidado Com... O que eu ia falar É o negócio do ferro Tu tá com quantos ferros? Porque eu tô com quatro Eu tenho um só Ah, então me dá aí, ó Quatro e um Já dá pra gente fazer uma tesoura E uma picareta O que tu acha da ideia? Porque a gente faz cama, entendeu? É porque antes da gente sair do mundo Quando a Júlia tava aqui Aconteceu uma coisa O quê? Ela ficou com todos os minérios Então a gente vai precisar da ajuda Aqui na série De uma forma ou de outra É Nossa, aí a gente vai precisar mesmo É, vai Ela vai ter que voltar aqui no mundo Pra pegar tudo, tá? Eu acho que ela só ficou com os minérios Pra gente chamar ela de novo Certeza Com certeza A gente vem... Não, não tirou! Cuidado! Ai, 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 ai! O nosso barro com todos os itens Não, galera! Noyla, não dá pra quebrar Meu Deus, já era Meu Deus, não, não, não Empurra um pouquinho Empurra, empurra Empurra, empurra Meu Deus, uma tragédia, Noyla Aconteceu o que eu tava mais com medo No mundo todo Noyla, nossos itens todos Calma, mas a gente vai fazer logo uma coisa pra melhorar isso Vem cá Calma, calma Eu sei como faz pra melhorar Como? É assim, ó Vem cá Me empresta Meu Deus, a gente não tem mais itens Tá Tem que ser assim, ó Eu vou fazer outra crafting table, pera Ó, é só fazer assim, ó E aí E o sapling? Tem sapling aí? Ah, tá, tá ali Tem, já plantei A gente vai precisar de um balde, Mude Não tem mais balde Esse que é o problema Cadê o ferro? O ferro tá aqui comigo Tem quatro E aqui na fornalha era pra Cadê o outro ferro? Tá contigo? Tá comigo Ah, tá, ok Faz um balde É melhor a gente fazer um balde Tá, vou fazer o balde E a picareta? Vai ficar sem picareta? Porque só tem cinco Calma, mas é melhor Porque explodir as coisas Confir em mim Ó Tá Eu tenho um plano muito bom Tá, tá bom Eu vou confiar, Noylin Tá, tô aqui Não, eu não disse balde Eu disse picareta Noyla, como assim? Tô acabando de fazer um balde É brincadeira Era um balde mesmo Eu tava descobrindo Ai, ó Para Que chato Ó, deixa eu pegar A gente faz assim agora, Mude A gente vai colocar esse bloco de água aqui Todos os itens vão vir pra cá E a gente continua quebrando daqui Mas caso apareça algum mob Ele não vai matar a gente Porque ele vai estar preso ali Tá, entendi Gostou da ideia? Ótima ideia Então agora é só a gente continuar quebrando Quebrando, quebrando E aí a gente espera vir mais perto Tá, faz sentido Entendi Tá, tá Agora entendi Mas nossa, ô Noylin Que besteira, hein Agora a gente vai ter que Nossa Calma E destruiu toda a nossa plantação Esse é o pior Nossa, que droga Noylin Deu ruim Deu muito errado É, deu ruim demais É de sobreviver com monstro Não dá Não dá É muito difícil Calma Eu vou fazer um outro baú pra gente Que eu acho que é importante a gente ter Ou não E longe dos creepers É, pode fazer Tá, vou fazer um baú então Ah, já tem um baú Pera Ah, já tem um baú aqui Ok Ah, ainda bem Beleza, boa Tá, já tem um baú Tá quebrando aí, né Noylin? Ó, ganhei mais um baúzinho Um flint, ó Isso é bom, boa Isso é bom mesmo Pedria Tá, pedra Aê, aê Será que não vai vir mais ferro Pra gente fazer nossos itens? Pois é Porque eu tô pensando Imagina se vem um diamante A gente não consegue quebrar nunca mais Ah, é verdade Olha só Veio um zumbizão Zumbi Boa Sai daqui zumbizão Ó Ainda bem que a gente fez essa proteção Porque se não Se não Se não Você sabe o que ia acontecer, né Noylin E as sementes? Tinha alguma semente? Mentira A gente fez... Nossa, vieram pra mim A de melancia Ainda bem, olha Tá, mas e a de trigo? A de trigo? Não Ainda não veio, sabia? Hum, tá Ah, não veio o sementes de trigo ainda? Não, 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 não Vai, vai Então tá safe Não Meu Deus Noylin 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 Não Noylin, para Toma cuidado Deixa que eu bato nele Calma Espera, mata no pezinho aqui, ó Ufa Quase Meu Deus do céu Estamos bem, estamos bem Ferro, veio o ferro, Nolan Veio o ferro, finalmente, gente Boa, boa, boa Eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui E vou esperar Eu também Amanhecer tudo, né Porque se não vai dar tudo muito errado Boa, vamos encerrar o vídeo por aqui então, né Noylin Se a galera gostou do vídeo tem que deixar o... Like Likezinho e se inscrever nos nossos canais, certo? É, e assistir depois as duas visões que tá muito legal É isso aí Vai, encerra o vídeo aí, Noylin É nóis Sempre Bem voltinha, Flávio E tchau Tchau Tchau